Aí isso aqui nós estamos limpando um engenho de açúcar Tirando um engenho de açúcar e vamos lá, olha Isso aqui pra nós é uma relíquia Cuidado pra cair, irmão Aqui, isso aqui era a Serra do Fortunato Do velho Fortunato? Velho Fortunato Ó, tá aqui Isso aqui, pra nós, isso aqui é uma relíquia Era assim, ó Era trabalhado assim, ó E ficava um lá em cima da madeira e outro no lado de baixo Isso, era assim Pra cortar as toras? Não, pra fazer tal, mano Então fazia assim Um puxava pra cima, outro puxava pra baixo Era esse o trabalho que fazia, ó Essa aqui tem um corte de dois lados Então cortava pra cima e cortava pra baixo, ó Tem corte dos dois lados, ó Corta aqui e corta aqui E ela tem que ficar com os dentes Um dentro pra um lado e outro dentro pro outro Né? Que é pra abrir o corte pra ela não apertar no meio Essa aqui O Morro do Fortunato é um vilarejo situado numa montanha da pequena cidade de Garopaba, na costa sul do estado de Santa Catarina A família Machado habita o Morro há mais de um século, certamente desde o fim da escravidão Porém somente nas últimas décadas, com o contato com a antropóloga Miriam Hatton, começam a pensar a comunidade como um remanescente de quilombo O encontro de dois historiadores, Maurílio Machado, tataraneto de Fortunato e Vitor Hugo Cardoso, pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina Levou a um diálogo e a descobrimentos produtivos sobre a história do Morro do Fortunato Sobre sua origem, seus fundadores e de como tornou-se uma comunidade próspera Ele já até sabia a madeira que tinha no mato Ele já sabia? Aquela licurana lá você pega pra derrubar ela Aquela licurana lá, aquela lá, a copada meia seca, tu vai lá e derruba, pode derrubar Deixa assim Mas aí tem um guamirim que dá pra caibadura, pra caibo? Você me dá? Não! Aquele lá não! Não me derruba! Não me derruba! No topo, tinha uma área de uns 200 metros Que esse é Mata Virgem Nem o meu, nem o nosso avô, nem o meu, o pai de Natalito, pai do Tibenício, pai do Fazido Quem ficou morando na casa do Papai Nato? O falecido João O falecido João Então esse era o caminho pro Carpejal Esse era o caminho pro Carpejal E ainda ele... E aí veio uma menina de Floripa, da Universidade, que foi a Miriam Que trabalhou aqui nessa comunidade Eu já era... Eu era recém casado E ela fez um... Um resumo, né? Fez um levantamento da comunidade pra ver como... 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 Como é que era? E por que que a comunidade estava aqui? E daí... Eu... Nesse... 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 Nessa caminhada, eu fui descobrindo Que nós éramos a comunidade de São Paulo E nós fizemos uma reunião Grande... Uma grande reunião E daí ela perguntou pra comunidade Se a comunidade queria ser reconhecida como... Reconhecida como comunidade de São Paulo Daí mandamos... Todo mundo assinou Esse documento E nós enviamos Lá pro... Palmares Que na verdade Esse território É propriedade própria Afortunado que adquiriu tudo isso aqui Né? Que deve dar... Hoje deve dar em torno de Cinquenta e dois Cinquenta e três hectares Né? Pra isso Que vai pra lá pra cima Que vai Vai É subida aqui Não, vai lá do outro lado Lá pro outro lado Vai lá depois daquele eucalipto ainda Depois do eucalipto Vai no travessão do Araçá Se chamar travessão do Araçá É quando desce É quando desce Porque eu estive lá em cima Depois das bananeiras ali Onde a Unica tá plantando É, na Araú Pra lá Desce o travessão Desce o travessão do Araçá Então dá uns setenta metros pra trás ali E o travessão tá lá ainda Tá lá É o que é o toco de Araçá É um toco de Araçá Eu... Conheci, né? A comunidade do Morro de Fortunato Eu acho que foi no... Por volta de dois mil e doze Uma empresa que tava Prestando serviço pro Incra Pra fazer o laudo antropológico Da comunidade, né? Só que não, não deu muito certo A empresa já tava Tinha passado o seu prazo Me contactaram já no final Acabei continuando, né? Esse projeto de pesquisa Né? Como um projeto pessoal Pelo fato de Eu já tá Ter trabalhado, né? Trabalho com o tema, né? Da escravidão A questão da presença africana em Santa Catarina Sempre foi tratada Na história oficial De uma maneira Não... Não... Não importante Sempre valorizaram a questão Dos... Dos imigrantes Europeus Ou, né? E os imigrantes africanos A questão da presença africana Sempre foi deixada de lado E os trabalhos Que a gente vem desenvolvendo Ao longo dos últimos anos Meio que tentam desconstruir Essa imagem, né? E de ressaltar a importância, né? Dessas pessoas Desse grupo Dessa história Que foi deslocada da memória, né? No segunda metade do século XVIII, né? Alimentada pelo tráfico atlântico No início de XIX A porcentagem Em termos de população escrava Algo de um terço, né? Algumas freguesias Economicamente importantes Como a freguesia do Ribeirão Aqui no sul da ilha Chegava a ter 40% Da sua população De escravos, né? Para Maurílio Assim como para Vitor A memória dos membros da comunidade Foi importante fonte de informações E nesse processo de pesquisa Tanto crianças Quanto os mais velhos Estiveram ativos na produção De uma narrativa da sua história Além de pesquisar Contribuíram no registro As crianças aprenderam a fazer roteiros Filmar Interpretar E fizeram uma série de filmes Sobre a comunidade Incluindo um filme onde A mais velha árvore do morro Encantada Protege a comunidade As crianças desenharam cenas e personagens Da história da comunidade Os quais fazem parte de um HQ Que conta a saga da família de Fortunato E da história da escravidão no sul do Brasil Jovens, crianças e adultos Representam seus antepassados no HQ Enquanto Vitor procurava nos arquivos Empoeirados das cidades de Garopaba E de Florianópolis Buscando decifrar velhos registros De batismo, casamento e óbito Maurílio seguia a sua luta Para entender como era a comunidade no passado Tem hoje em dia de cana Era tão bom O pessoal ficava todo doido Eu tive pé de São Lourenço Aquele que mais coria Mais corava para eles As bichas que queriam dançar um pouco O que eu não queria Então, essa dança é botar garrafa no chão, né? É. Quem derrubava? É. Aquele que botava no chão. Pagava. Pagava e dava para a moça que dançava, que estava dançando, né? É, isso mesmo. Estou com 80 já, vou fazer 90. Quando a minha cabecinha estava boa ainda mais. Uma vez a gente ia tirar café e dizia, rapariga, canta uma cantiguinha de ratoeira aí, canta. Estão tudo tão triste aí. Aí elas pegavam a cantar, pegavam aquelas cantigas de ratoeira lá nos cafezão, cantavam, pegavam a cantar, ia no café cantando. Tinha aquela moça que gostava daquele moço. E tinha um, tinha alguma que estava querendo roubar aquele moço. Às vezes tinha aquela cantiga de ratoeira cortando. Aquela moça, estudo foi cantando. Aí já botaram, botaram a cantiga, que na morro, meu amor, vergonha, não tem nenhuma, estudo saia da ratoeira. Ah, amor, você é velho. É. Então, eu nunca menti nisso. Ah, não, nunca cantou ratoeira. Até a Jordina, a mãe, esses pessoal cantavam. A Maria. A Maria era tão bonita. A Maria, é, pois é, dizia que era muito bonita. Aqui nós tínhamos brincadeira de boi de mamão. Aqui nós tínhamos boi de mamão, o cavalinho, o urubu, o urso, a bernuça. A Saborosa. A Saborosa e o pai de João. Nós chamávamos nega velha e o pai de João. O marido. A nega velha e o pai de João. Sabe a salva de virar. É. Então nós tínhamos a cantiga da brincadeira de boi, que é tudo diferente de hoje. Aí nós tínhamos o ritmo assim. Ouvir, ouvirá. Essa era a brincadeira que nós descendo no caminho. Nós vamos pra lá brincar. Ouvir, ouvirá. Estamos chegando na estrada. Ouvir, ouvirá. Não sei onde vou cantar. Ouvir, ouvirá. Essa era o ritmo. É tão bonito. O ritmo que nós cantávamos. Eu me lembro o falecido Pedro, tadinho. Pegou, comendo eles, os rapazes pra fazer. Aí fizeram. Saiu doido, eu estou todo ouvindo. Era bom, era muito bom. Vá. Quando eu comecei a pesquisa, eu já tinha informação do batismo do Fortunato de 1868. E aí tinha algumas informações que eram relevantes pra recuperar a trajetória dele. Como o nome do seu proprietário, o nome do proprietário da sua mãe, que era o mesmo. E o nome da sua mãe, que era Joana. Porque o fato do Fortunato ser um escravo. Diga, sua mãe ser escrava. A condição jurídica deles naquele contexto do século XIX não permite você, sei lá, adquirir propriedade. Exercer uma vida civil no qual se pudesse deixar registrado muito bem os seus passos. Diferente dos proprietários, das pessoas livres que fazem transações comerciais, tem a sua própria condição de livre, permite comprar, vender. Isso deixa uma série de pistas que a gente vai seguindo pra tentar recuperar a trajetória de um indivíduo, ou mesmo de um grupo. A metodologia é a metodologia onomástica. Você pega esse nome, que é o nome do Fortunato, e você tenta cruzar com outras informações que dão veracidade a informação do nome. Procurando material, informações nos livros da igreja, documentação eclesiástica, todos os assentos de batismo, de casamento, de óbito, da freguesia de Garopá. E fui garimpando toda essa documentação pra ver se encontrava o próprio Fortunato ou pessoas ligadas a ele em outros contextos. Ou casando alguém, ou apadrinhando alguém, ou batizando o filho, ou sendo batizado. Então eu tinha a informação de quem era o senhor do Fortunato, que era o Ignacio Pereira da Silva. E a partir daí, então, passei a pesquisar sobre essa figura. E aí acabei encontrando a figura, o Ignacio Pereira da Silva, como morador do Ribeirão da Ilha, na freguesia Nossa Senhora da Lapa do Ribeirão, no século XIX. Senhor de engenho, de farinha, de alambique e algumas propriedades, no século XIX. E daí eu comecei a procurar mais informações sobre os seus escravos. E aí a gente pode identificar que a Joana, a sua mãe, ela era natural da freguesia do Ribeirão. Foi batizada na igreja do Ribeirão da Ilha. A sua avó do Fortunato, que era a Ana, que era a mãe do Joana, também viveu no Ribeirão da Ilha. E aí a gente pôde tentar entender um pouco melhor como é que se deu essa história. Porque era uma família de escravos, que já estava na posse de uma família de proprietários há muito tempo, que era do Ribeirão da Ilha e depois, de 20, 30 anos depois, eles foram levados para a freguesia de Garopala. Para o Morro do Fortunato, como para outros quilombos no Brasil, a história não é um luxo nem um exercício acadêmico. Quando uma comunidade quilombola consegue mostrar que viveu na terra por muitos anos, o governo federal reconhece o seu título à terra e essa nunca mais pode ser roubada daquela comunidade ou virar alvo de especulação imobiliária. Eu ia para a escola e eu ia comer o meio-dia lá no cafezeiro. É, nós levávamos a comida. Então o cafeiro lá no campo tinha o feijão? É, lá para o horto virar café. Estava o dia todo até chegar a boca da luz. Mas ia todo mundo. E o Fortunato, ele colhia muito café. Ele tinha dinheiro porque o café dele levava daqui de carro de boi para Garopala e da Garopala era levado de lancha para Florianópolis, porque era vendido em Florianópolis. Os ricos da Garopala, quando faltava dinheiro para pagar as dívidas, ele subia o morro e vinha aqui pedir o dinheiro emprestado para o Fortunato. O meu pai dizia que ele levou um forte. Tinha uma força que era uma. É, o meu pai dizia. Ele fala assim, não é? Dois morres de cana, um morre só. A gente está em 1850. Essa é a terra de João Vieira Guiara. João Vieira Guiara. Eu conheço pelo menos um, o João Vieira. Deve ser neto ou bisneto de João Vieira. A Luisa nem tinha nascido. Provavelmente, quando ela nasceu, ela nasceu já aqui, onde estava situada a propriedade dele. Então, é claro, João Vieira Guiara, que possui no distrito dessa prevenção, no lugar denominado Macacu, 293 praças de terra, que faz em frente na magoa, fundo, 193 praças, a travessão do Arasá. Aqui era o caminho do engenho. Nós pegávamos a cana ali, o molho de cana e trazíamos para cá. O engenho era aqui. Vou mostrar a fornalha que está ali ainda. Não, é por aqui. A fornalha está aqui. Era de tijolo? De pedra. Tijolo, tijolo. Fornalha está aqui. Quando eu conheci o Maurílio, ou seja, e daí todo esse saber dele, a memória que ele recuperou junto à comunidade, confrontava com tudo aquilo que eu tinha aprendido nos arquivos. Isso ajudou também até no meu processo de pesquisa, quando eu continuei indo aos arquivos, porque informações novas chegavam. Ao mesmo tempo também que eu trazia para o Maurílio informações novas, e recolhia também dele. Então a gente trocava e no fundo a gente estava fazendo a construção dessa história meio que em conjunto. Era nós dois. Isso, o forno em cima, que aí aqui era a boca da fornalha onde botava o fogo. Aí botava a lenha. Aí se botava a lenha aqui e servia aqui. Eu não sei como é que eu estou contando a história que aconteceu há 100 anos atrás. E o que eu estou contando hoje parece que as pessoas estão enfiando dentro da minha memória coisa que aconteceu há 150 anos atrás. E eu estou contando porque outras pessoas me falaram e aquilo armazenou. Eu fiquei com aquela ideia de ter o prazer de contar para alguém. O Fortunato, o neto dele, o neto do Fortunato, que dizia que ele realmente era um negro forte. Ele era um negro de muita força, que tinha muita força, que levantava a pedra. E essa história foi começando por quê? E isso não está na documentação histórica. Não está em documentação. A gente só pode saber ouvindo. Aí eu ouvia deles, aí eu ouvindo e guardava isso. Muitas histórias eu ouvi da boca do Fortunato. Por quê? Porque era neto do Renato. Porque ele trabalhava na roça e eu também trabalhava na roça. Então quando a gente subia sempre perguntava, mas por que o Fortunato era assim? E o teu avô contava essas histórias para ti? Sim, sim, porque nós íamos. Porque eu ficava, eu ia muito na casa do meu avô, do Lourenço e do João. Na casa do avô, do Lourenço e do João. Porque não tinha mais nada para fazer. Eu quero mostrar o chão da casa da moradia do Fortunato. Era aqui, era aqui. Aqui atrás da casa dele tinha um forno de rosca. E aqui era a casa dele. É tanto que aqui era a casa dele, está aqui o paredão da casa dele. E Dona Chiquinha, ele era um homem baixo? Baixo, bom. Forte? É, forte. Bem forte? É, baixo. Era tão bom assim, ele era baixinho. Ele ficou viúvo, era casado com a Luiza. A Luiza era uma mulher morena, bonita. É. É. Aí ela morreu, ele casou com a Ligianura. Ele era um homem claro, ele era um moreno, ele era moreno. Não é claro? Claro. Ele era claro. Aí vieram, veio um agente aqui conversar comigo. Vinha fazer uma pesquisa, saber de onde é que este homem tinha vindo. Eu disse, eu não sei. E quando eu conheci ele, ele já estava vivendo com a minha avó. Eu não sei de onde ele. O que eu queria saber é, da onde veio a Joana? A mãe do Fortunato? A mãe do Fortunato. Ela veio do Ribeirão. Isso a gente já... É. Ela veio do Ribeirão da Ilha. Ela veio do Ribeirão da Ilha. É isso, com o Inácio Pereira da Silva, que era a proprietária dela. Hoje você não tem notícia de alguma família Pereira da Silva, família Silva, por essas redondeiras? Pereira tem. Pereira tem? Tem. Família de Branco Pereira? Branco Pereira. Tem. Família do Zé Antônio. O pai do Zé Antônio tinha o engenho de açúcar e o engenho de farinha. Que era um do lado do outro. Cachaça, farinha, açúcar... Falei pra você no começo da conversa que a família Pereira da Silva já tinha alambique e engenho de farinha lá no Ribeirão da Ilha. Isso é tudo. E depois quando trouxe pra cá eles também instalaram aqui alguns engenhos e alambiques. E tu vê, as terras dele são o quê? São fronteiras, faz fronteira com a terra de vocês aqui. Ou seja, faz todo sentido. O Zé Antônio tem 90... 92 anos. O Zé Antônio tem 95 anos. Tá vivo? Vivo. Tem 95 anos. Tu quer ver a mulher dele? A mulher dele. E ele é bem lúcido. A mulher dele sabe um por um aqui a nossa idade. Isso que é incrível isso aí. É mesmo? Um por um a mulher dele. Ela sabe o quê tu vê? É uma cabeça, cara. Uns 10 anos atrás eu disse assim, eu disse assim, eu vou descobrir pra ver se a dona Nessa sabe a minha idade. Aí foi a outra Nessa. Que dia foi que eu nasci? Aí ela assim, olha, eu acho que tu é do dia 2 de março? Porque tu é dois dias mais velho do que fulana. Nossa, sabia até! O ponto importante da pesquisa era tentar recuperar uma espécie de trajetória fundiária do local, do espaço onde a comunidade vive hoje. Encontrei uma evidência de uma outra família que tinha posse daquelas terras por volta de 1850. Que era a família Vieira Aguiar. E depois eu fui descobrir, continuando as pesquisas, né? Descobri que essa família Vieira Aguiar era muito próxima da família Pereira da Silva. Um filho do Pereira da Silva casou com uma filha do Vieira Aguiar. Então eles trocavam parentesco entre eles, esses dois grupos de proprietários. E depois a gente veio descobrir também que essa família Vieira Aguiar era proprietária da esposa do Fortunato, né? Que vai ser a esposa do Fortunato, a Luísa. Juntando essa informação da família Vieira Aguiar e do João Vieira Aguiar, mais as informações que eu tinha a respeito da família Pereira da Silva, eu consegui meio que fazer uma reconstituição desse território, né? Provavelmente essas terras já tenham sido de uso fruto dos Fortunato, da sua família, ainda nos tempos da escravidão. Então provavelmente aquela terra, ela já fazia parte, vamos dizer assim, já era de posse do próprio Fortunato, ou da sua mãe, ou do seu pai, enfim, dos escravos dessa família de senhores, né? A memória da comunidade sempre ressalta que as terras foram compradas pelo próprio Fortunato. E quando termina a escravidão, eu acho que a posse pode ter, a doação pode ter surgido como uma maneira de formalizar aquela posse, uma vez que a escravidão acabou e ao mesmo tempo também que você garante a proximidade desses escravos, como os proprietários, a família de proprietários. Em 1927, na década de 1920, o IBGE na época fez um censo e o Fortunato aparece como proprietário de terras naquela região. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tinha uma pessoa branca que se chamava um negro de macaco e que isso, eu não gostava disso. Não. Né? Eu não gostava disso e que outras pessoas não davam muita bola, mas eu não gostava disso. Eu nunca esqueci. Padre Henrique. Padre Henrique. Padre Henrique era um padre que tinha uns 75 anos, que ele dizia que na igreja que ele rezava a missa não tinha separação, não tinha uma cerca dentro da igreja. E que a ostra que ele dava para os seus fiéis também não era uma parte branca e uma parte preta. E que ele nunca tinha visto escrito na Bíblia que o negro tinha que ficar separado do branco. E que a ostra tinha que ter uma parte branca e uma parte negra. Entendeu? Não existia. E que as letras da Bíblia, que ele rezava a missa, não era letra branca, que sim letra preta, que escrita num papel branco. E eu fui pegando o gosto pela coisa. O gosto pelo direito também. O Morro do Fortunato já é reconhecido como Quilombola pela Fundação Palmares. Nesse momento, um laudo está sendo preparado pelo INCRA, o qual será encaminhado para a Presidência da República para que o território seja homologado como terra de quilombo. Embora anseie por esse reconhecimento, graças à memória e ao interesse dos seus membros e seus pesquisadores, a comunidade reaviva todos os dias sua história, orgulhosa pela persistência e pela força presente na sua cultura. Obrigado. 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 Obrigado.